Regulações das leis trabalhistas Regulações das leis trabalhistas é um tema sempre muito importante, cotidiano, não importa a época que o Brasil passa. É uma coisa, é algo que sempre, um Brasil que é um país que emprega muito e está voltando a empregar, essas questões aliadas com a tecnologia, questões envolvendo aplicativos, tudo, é uma situação ainda que não tem um horizonte, são questões ainda que estão engatinhando. Então, quando a gente teve um passado, algo claro que a CLT trazia, que era determinado, com a tecnologia muita coisa ficou ainda obscura. E para a gente conversar sobre isso e dirimir esses problemas, questões até que o STF está se debruçando, eu tenho a honra de conversar com dois grandes amigos e advogados, Dr. Celestino Benanzo Ramos, Dr. Marcel Borges Ramos, que se dedicam à vida de advogacia trabalhista há um bom tempo, né, Marcel? Eu inicialmente queria agradecer ao Sérgio, ao AB, ao RIC, que sempre lembra, né, de quando tem assuntos polêmicos, nós vamos conversar aí, né, sobre as plataformas digitais, as decisões do STF e só tenho que agradecer a vocês. Eu já vou começar perguntando para o Dr. Celestino, que começou pouco tempo na advocacia e lembra muito bem, como são em vários períodos que se advogou, o que existiam planos econômicos, questões de expansão de comércio. Todas essas décadas, 70, 80, 90, elas tinham umas questões, por mais que fossem mudando e modernizando, elas estavam atreladas, não houve um grande distanciamento entre o emprego dos anos 80 e 90. Só que com a tecnologia surgiram as oportunidades, novas oportunidades. E o legislador brasileiro ainda não entendeu onde ele pode ir ou não pode ir. É quanto isso atrapalha no dia a dia do advogado e do próprio trabalhador ou do próprio empregador, essas questões aí, né, que ficam lacunas e que, por exemplo, o STF, às vezes, extrapola essa competência para resolver. Bom, inicialmente, agradecer ao Serginho pelo convite, dizer que é uma honra estar aqui na ordem para abordar aspectos de interesse da sociedade e essa colocação feita por você é muito importante. Nós estamos atravessando um momento completamente adverso daquilo que o legislador, no passado, tinha como atribuição. Hoje, essa modernização, ela tem vindo, lógico, com o aspecto de crescimento, com o aspecto de facilitar a vida. Mas, em contrapartida, e isso o legislador acha que não está dando a devida atenção, é o alto índice de desemprego. Hoje, você pega com a modernização, é só você verificar. À medida que as empresas, de um modo geral, elas têm a possibilidade de evoluir no aspecto da tecnologia, nós temos que considerar que essas pessoas deixam de trabalhar, perdem o seu emprego e o legislador, de um modo geral, não está dando a devida atenção a isso. Sim, mas eu até pergunto, porque quando a gente, até essas colocações entre o passado e o presente, é porque a legislação, a CLT, de 43, ela tem os seus princípios. E os princípios que eram os pré-requisitos para demonstrar o vínculo trabalhista, né? Então, subordinação, horário, enfim. Todas essas questões que faziam dos princípios dos direitos de trabalho, norteavam o emprego. Só que o trabalho informal, ele extrapola. E os aplicativos acabam estando na informalidade. E aí você tem uma ausência de vários benefícios que existiam. Mas você tem uma outra modalidade de emprego que faz o trabalhador que faz o horário que quer. É um choque entre o que existia nas leis e o que está acontecendo no dia a dia, né? Então, a grande realidade é o seguinte, o motorista do aplicativo, muitas vezes ele, o Uber ou qualquer tipo de plataforma, muitas vezes é o segundo emprego dele, né? Então, nós temos que ver os prós e os contras de eventual vínculo empregatício, né? Entre o motorista e o aplicativo, porque muitos motoristas, eles se utilizam só, dirigem nas horas vagas, entendeu? Então, até alguns motoristas não têm, se for regulamentado o vínculo empregatício, muitos deles vão deixar também de fazer esse tipo de atividade extra, entendeu? Então, quando você analisa a questão do vínculo, tem que ponderar todas essas questões, entendeu? Se o STF julgar pelo vínculo, o que vai acontecer? Eu acredito que o Uber não tenha como sustentar. Ele vai acabar saindo do país, coisas que não acontecem no mundo inteiro, porque o Uber é uma plataforma mundial, né? Então, eu acredito que, eu até acredito que o STF, ele não tenha competência para julgar esse tipo de processo. É uma questão, por exemplo, eu estava lendo que na França, na Inglaterra, no Reino Unido, eles quiseram regulamentar a questão dos aplicativos. São países com dimensões totalmente distintas da nossa, com poder econômico e geração de emprego talvez maiores que a nossa, e o nosso, pela mal ausência no mercado, como o doutor Celestino colocou, onde um desemprego muito grande, o trabalhador, em formal, acabou absorvendo isso daí. Falou, bom, vamos trabalhar aqui. Então, eu até pergunto para o doutor Celestino aqui, nesse gancho, essa ausência do legislador em aplicar, e olhar, e ver a natureza, o que é, porque é uma natureza econômica, nós estamos falando investimento de uma plataforma, não há recolhimento de imposto para estarem aqui, porque eles têm um outro tipo de... Quer dizer, não é que eles não recolham imposto, mas de uma forma como uma empresa usual faz, e a própria natureza do vínculo empregatício, ou de trabalho, simplesmente, eu acho que chegou o momento de sentar e falar, bom, vocês resolveram algo que veio para ficar. Sérgio, é importante também, além disso que nós estamos falando, eu acho que é muito importante que haja uma cobrança dos nossos políticos, por que que hoje o Supremo está legislando por falta de condições dos nossos políticos? Eu acho que isso é uma matéria tão importante, e o Marcel abordou isso com muita precisão. Hoje, se você pensar em vínculo de emprego para um motorista que faz isso como um complemento do seu ganho, porque na maioria é isso que acontece. Se você hoje querer atribuir responsabilidade a essas plataformas para ter o reconhecimento de vínculo de emprego, mas não tenho dúvida de que eles abandonam, porque não tem. A nossa carga tributária, ela é muito elevada, e ninguém faz esse tipo de cálculo. Se nós avaliarmos hoje os países de primeiro mundo, nós não temos uma legislação trabalhista como nós temos aqui. Então, é algo que precisa se pensar. E aí, voltar só à questão do Supremo. O Supremo hoje está dentro do meu conceito, dentro da minha avaliação, não é de competência deles. Hoje, se você pegar alguns exemplos na esfera trabalhista, eles estão julgando processos que a própria Justiça do Trabalho, que é uma Justiça especializada, já o fez. O processo chega no Supremo e eles vão analisar um processo que teve todo o encaminhamento. Outro dia, até, nós assistimos aqui um juiz do trabalho falando sobre isso. E isso é estarrecedor para eles, porque essa Justiça especializada, você pega amanhã um juiz que pegou o processo, ele instruiu o processo, ele fez todo um segmento do processo, que é aquele aspecto da pessoalidade. Você pega o processo e aí esse processo tem um encaminhamento, chega no Supremo e o Supremo decide anular uma sentença. Então, são coisas que a gente precisa refletir um pouco e colocar as coisas, precisam ser colocadas as coisas, no devido lugar. Então, quando a gente fala que os nossos políticos estão se omitindo, é por conta disso, abre a prerrogativa para que o Supremo vá legislar em cima de coisas que nós temos a casa própria para fazer a legislação. Exatamente, essa é a colocação e é algo que nós colocamos aqui de forma até exaustiva sobre a papel. Por exemplo, o Airbnb é algo específico. A nossa lei do equilibrado de 1991. Nós não temos nenhum capítulo da lei ou se altera a lei. Então, quem decidiu essas questões? Ou cai no STJ, dependendo da matéria de direito de propriedade e tal, pode cair no STF, mal. Mas vamos lá, cai no STJ ou o STF, dependendo da matéria. Mas você não tem legislação. E aí você tem um problema todo de disputa ideológica que algumas matérias não vão à frente. Esta do aplicativo é um caso clássico de que uma disputa ideológica atrapalha a disputa, o que acontece. Nós temos aí, até vou te perguntar, como resolver uma situação onde, por exemplo, o motorista também não tem nenhum seguro, onde também as vítimas não têm, na verdade, os consumidores também não têm um seguro com relação à batida, não têm responsabilidade da plataforma. Quer dizer, existem os dois lados, como o trabalhador também. Como que resolveu um negócio desse? Então, Sérgio, quando eu falei sobre o vínculo de emprego, eu acredito que não seja a melhor saída o reconhecimento do vínculo entre o motorista e o aplicativo. Só que eu também acho que o motorista, até tem vários casos aí, eles ficam incapacitados, né, de trabalhar. Eles realmente, eles precisam ter um respaldo do aplicativo. Aí precisa, os nossos políticos, eles precisavam sentar, né, e estudar o tema, porque eu acredito que eles tenham que ter um seguro, né, um recolhimento previdenciário, não como empregado de uma empresa, mas precisava ter um recolhimento previdenciário, não na mesma alíquota, mas realmente eles precisam, eu não sou contra, né, os direitos sociais, mas eu também não acho que seja o caso do reconhecimento do vínculo, entendeu? Eu acho que tem que ver os prós e os contras, estudar como são em outros países, como eles fazem em outros países, entendeu? O que eu sou contrário é cair no colo do STF para julgar uma coisa que eles não têm a capacidade, não a capacidade de, como julgador, mas é uma matéria especializada, né, entendeu? Então, quando eu acho que o STF, que nem o doutor Celestino acabou de falar, de 10 processos que estão sendo encaminhados para o STF de vínculo de emprego, eles estão anulando 9 e mantendo 1, entendeu? Então, por isso eu sou contrário, entendeu? Como teve o processo na fase de conhecimento, teve a instrução, teve recurso para o TRT, teve recurso para o TST e quem vai decidir é o Supremo, entendeu? Então, eu sou contrário a ele julgar esse tipo de ação de vínculo de emprego. Ele está correto e chegou num momento que esse tipo de emprego informal, ele, na verdade, passou a fazer parte, porque mudou a economia também, as formas de emprego, quer dizer, não é que é ruim, não, é que mudou e tem que se adequar, é isso que você falou, tem que buscar, mas o STF também está tomando algumas decisões em temas específicos, né, como para motorista mesmo de emprego, né, doutor Celestino, eles estão, onde há legislação específica, e eles estão também se debruçando em assuntos que acabam extrapolando. Então, é bom você fazer essa abordagem do motorista com vínculo. Na última reforma trabalhista, abordaram muito o aspecto do motorista com vínculo. E o legislador, naquela oportunidade, porque o motorista, e eu convivo nisso há muitos anos, o motorista é uma atividade absolutamente diferenciada dos demais. Quando a gente, no passado, falava que o motorista, ele era o dono da sua própria função, então, ele sabia por onde ia, ele sabia o momento de parada, ele sabia tudo. Veio a legislação e passou a tratar isso de forma diferente. Então, só para citar um exemplo, aquele momento, porque o motorista, ele não está permanentemente na condução do veículo. Tem momentos que ele para, tem momentos que desliga o veículo, e o legislador criou o chamado tempo de espera. Esse tempo de espera era computado quando, efetivamente, o trabalhador não estava na condução do veículo, estava parado. Você pega aqui os nossos terminais aqui, veja quantas vezes o veículo fica parado, aguardando ser chamado para... Então, este tempo de espera, o Supremo, também, já abordando sobre este tema, avocou o processo para... Estão ainda em fase de questionamento, para discutir de que esta modalidade, de que ela não pode persistir. Então, eles estão atribuindo que o tempo de espera seja remunerado como hora extraordinária. Então, essas coisas que eu acho que eles não... Que o Supremo não deveria... Não deveria abordar, eles estão se... Legislando. Eles estão eliminando um... Um tópico da legislação como se eles fossem o legislador. Acho que precisa ser revisto? Precisa. Tem que mandar para quem? Para os nossos políticos dizer, olha, esta... Esta... Cláusula, esta lei, ela precisa sofrer alterações por isso, por isso, por isso. E mandar para casa própria, não eles decidirem. Então, o que está acontecendo hoje? Uma infinidade de processos que abordavam esta tese, hoje os processos estão paralisados porque eles não decidiram. Então, são pontos que a gente tem hoje para fazer observações e críticas ao Supremo por conta disso. Hoje eles viraram a atração do país. Então, é uma crise institucional muito grande e que escancara tanto a defesa do nosso legislativo como o nosso judiciário. Porque o judiciário acredita que o legislativo não faz o serviço, então ele quer criar. O legislativo fica indignado porque o judiciário está fazendo o serviço dele. E as disputas políticas, elas têm uma bandeira maior, só que, ao contrário do passado, onde os empregos eram bem claros, olha, você trabalhava numa loja, você aumentou a gama muito grande em razão da tecnologia. E essas questões não são claramente afrontadas, enfrentadas e traz essa crise. Porque aí chega lá, só que algum processinho demora em cada... você demora cinco anos. E não tem lei específica e vai acontecendo isso e na vida real, você vai ter problemas na justiça do trabalho aqui embaixo. Porque se um motorista entrou contra... Ah, não, mas tem uma decisão do Supremo, mas fala, mas a lei não te fala isso, o juiz vai jogar aqui, vai ser reformado lá. Quer dizer, você fica num jogo de gato e rato. Então, Sérgio, até nós participamos aí, representando a OAB, no movimento que as associações dos advogados trabalhistas fizeram no final de fevereiro. Acho que foi dia 28 de fevereiro. até foi um movimento contra as decisões do STF. Por quê? Porque o STF estava esvaziando a competência da justiça do trabalho. E os advogados trabalhistas, juízes, tiveram várias associações que se juntaram, fizeram esse ato contra as decisões. Porque o que está acontecendo? Depois do processo demorar anos, na instrução processual, depois da fase de recurso, o STF ia, a decisão do STF era no sentido de não, a justiça do trabalho não é competente para julgar esse caso. Ele estava julgando para a justiça cível. Imagine um juiz civilista decidir sobre uma relação de emprego com base num contrato. nós sabemos que a justiça do trabalho, o artigo 3º é claro, cumprindo os requisitos legais, os requisitos do vínculo, o juiz do trabalho ou vai reconhecer o vínculo ou não. Agora, imagine o processo demorar esse tempo todo para chegar lá no STF, depois de anos, vamos recomeçar o processo inteiro. a gente anula tudo o que foi feito agora e diz que a justiça do trabalho não é competente para julgar o vínculo. Há uma crise enorme, ninguém está reclamando, mas você lembra, Dr. Celestino, há quanto tempo, se você pegar até metade, final dos anos 90, eu duvido, duvido, que nós soubéssemos todos os nomes dos outros ministros do Supremo. Você sabia quando julgavam a questão toda? Não sabia-se. E, de uma hora para a outra, eles viraram o Superstar e não adianta a gente fugir. Eu acho que o Supremo faz um bom trabalho em algumas questões que o Legislativo não se debruça e não quer se debruça, por isso, sim, mas está na hora de falar, olha, vamos nos unir aqui, vamos conversar para isso. Por exemplo, o vínculo, a contribuição sindical mudou com a reforma trabalhista. Ela volta até porque a tendência econômica deste governo, a política deste governo é distinta da outra. Então, às vezes, pode ter, então, opinião de uma maneira, sei lá, forte, sem pensar, olha, vamos tirar tudo. A outra, não, vamos retornar tudo. Mas o que é importante para o trabalhador que é associado de um sindicato, ele é representado na Europa, nos Estados Unidos, eles são fortes, mas aqui é forte para o sujeito. Eu sou obrigado, o sindicalista, ele já não ganha tanto, ele tem que deixar um dinheiro. O porquê dessas questões serem tão complexas no país, são coisas rápidas a decidir. Sérgio, você abordou um assunto extremamente importante e eu lembro de que raramente, raramente, você ouvia o pronunciamento, não vou falar só de ministro, não, mas até de juízes mesmo, quantas e quantas vezes o jornalista queria buscar uma matéria e o próprio magistrado dizia, olha, isso aqui não é um assunto meu, não é um assunto para ser divulgado e não aparecia. Hoje, você pega o Supremo, eles têm a necessidade de aparecer, de falar, quando na realidade eles têm que se preocupar é com o número de processos que estão lá para ser julgados e não o são. Mas só para voltar ao assunto que você abordou da contribuição sindical, na legislação anterior você tinha a chamada contribuição sindical, que era o pagamento de um valor equivalente a um dia de trabalho e que era revertido à entidade sindical. Isto acabou com a prerrogativa das assembleias sindicais de instituir formas de cobrança, então, contribuição assistencial que é fixada pela assembleia que na realidade não é a assembleia que fixa, quem fixa é a própria diretoria dos sindicatos. Então, contribuição sindical, ah, não pode cobrar contribuição sindical. Então, eles criam tipos de desconto para ser feito em relação ao trabalhador, que hoje, todos nós sabemos, já é um sacrifício muito grande conviver com isso. Então, o que que eles estão hoje estabelecendo? Por conta do nosso Supremo, eles estão permitindo que se faça o desconto. E aí, veio a crise de dizer como? eu vou contribuir para uma entidade sindical que eu não quero contribuir? Então, questiona-se ainda a forma como o Marcel abordou. Como é que pode ser feito isto? E o Supremo simplesmente interferiu na legislação e não tem hoje, não se sedimentou ainda a formalização do trabalhador em dizer eu não quero contribuir para a entidade sindical. Como é que isto é feito? Ah, não, vai depender, imagine você, Sérgio, e qualquer um de nós, imagine você, o trabalhador, ter que ir à sua entidade sindical para dizer não quero que proceda o desconto da minha contribuição. Lógico, o sindicato não vai receber isso, não vai atender isso com bons olhos. então, eu acho que precisa haver legislação, quem está lá para julgar tem que julgar de acordo com a legislação e não criar uma legislação a critério deles próprios e de uma justiça que eu volto a repetir, é uma justiça especializada, ela não depende de interpretação, quem tem que legislar são os nossos políticos para definir é obrigado a proceder o desconto, não é, e um livre direito do trabalhador em que ele não contribui, isso é direito assegurado constitucionalmente. Essas questões, Marcelo, a gente prazer estar chegando na fase final aqui do programa, infelizmente, porque a gente podia conversar o dia inteiro, mas é realmente um momento que quando você começou a advogar é completamente distinto, porque questões que estão extrapolando, você tinha nitidamente questões do seu trabalho que eram pertinentes ao trabalho, a relação de trabalho e era claro, então se fazer audiência, você fazer recurso, você ganhar, mas tinha direito, não tinha direito, tinha que pagar, faz acordo e tal. O que está acontecendo hoje é matérias novas que não tem legislação de um novo mundo com o Supremo entrando e... Então, pra advogar hoje, a gente não sabe o que fazer muito. É, a grande realidade é que nós vivemos numa insegurança jurídica muito grande. Até na hora que nós somos consultados, nós temos que falar, ó, tem os prós, os contras, se você adotar essa linha, esse procedimento, pode acontecer aquilo. por quê? Porque na nossa própria legislação, nós precisamos de uma atualização, né? Tem vários casos, não só de aplicativo, mas como teletrabalho, como várias coisas que aconteceram até depois da pandemia, do trabalhador trabalhar de home office, e aí eles sofrem um acidente ou está fazendo horas extras, e como é que fica? E a legislação está engatinhando, né? está engatinhando. E nós precisamos, nós advogados, trabalhistas, nós precisamos estar sempre estudando, estar sempre se atualizando. É, mas não tem agilidade. O problema é que a gente vai estudar o quê? Esse é um dos grandes problemas, porque não está acompanhando a legislação, ela não acompanha a velocidade das novas formas de emprego. A verdade é essa. Então, ou se você está, esse lapso, esse ato que existe entre o legislador e o advogado prejudica a sociedade. Eu até quero, para a gente finalizar, perguntar para o doutor Celestino, até, porque nós passamos por um momento no Brasil muito instabilidade, dos anos 60, começo de 70 para cá, e muita instabilidade econômica. Nós tivemos problemas de muita, de crise, de inflação, de desemprego, tudo mais. Mas eram momentos, como eu coloquei com o Marcel, onde você tinha uma legislação, você tinha seguro desemprego, você tinha isso tudo. Então, era mais difícil que fosse, era mais fácil para você determinar o direito. Hoje, não. Talvez seja um momento mais complexo da advocacia enfrentada. Sérgio, eu acho que o problema é um problema de ordem social. Hoje, as empresas, de um modo geral, elas têm uma carga tributária excessivamente elevada. transparência. Então, hoje, quando você pega um exemplo, por que a pejotização tem crescido em demasia? Porque é uma forma do trabalhador que tem lá todas as condições do vínculo de emprego, ele tem uma possibilidade de ter um ganho maior. Então, o que acontece? se a empresa faz a inscrição dele lá, mantém ele na condição de PJ, eleva o salário dele, porque é o salário que ele vai levar para casa, para sustento da sua família. E aí, no futuro, você corre um risco amanhã desta própria empresa que atendeu todas essas... Eu não estou defendendo o empresário, pelo amor de Deus. eu estou dizendo que eles precisam encontrar alguma forma de manter o funcionário, de proporcionar um ganho maior ao funcionário, mas diminuir a sua carga tributária. Então, isto hoje vem acontecendo muito. Agora, é aquilo que se fala, né? O que que precisa? Nós precisamos fazer uma reavaliação da nossa legislação. Como eu disse, os países de primeiro mundo não têm este nível de preocupação que nós temos aqui. Então, você pega um trabalhador que sai do país, vai para Austrália, vai para os Estados Unidos, vai para Portugal, vai... Não tem esse tipo de preocupação. Lá, disciplinou, o ganho é esse, é com isso aqui que você vai ter que conviver, que você vai ter que administrar a sua vida. Aqui, não. Aqui, além do desemprego, não precisa falar aí, é só olhar aí as nossas ruas aí, entupidas de gente sem trabalho, sem... Então, a gente precisa ter uma legislação mais adequada, uma legislação compatível com o momento que nós estamos vivendo. Acho que isso é que é o importante. Sim. E a regulação do emprego vai... favorece a diminuição do abismo social, porque a mudança na formatação do emprego leva ao desemprego porque as pessoas têm empregos novos e o que elas faziam deixam de existir oportunidades. Aí, sei lá, o lado do empresário carga tributária alta, o empregado, às vezes, nem sempre a empresa faz. Quer dizer, você tem grandes problemas no Brasil e se você não tiver adequado a enfrentar esse presente, esse novo presente, acontece o que está acontecendo antes. infelizmente, o nosso tempo está terminando, eu quero agradecer muito, já convidando vocês, porque nós temos muitos temas, esses temas aqui são refletivos para a sociedade, não só os advogados escolares que assistem, mas principalmente as pessoas. E, a gente refletir sobre o que acontece, é muito importante fortalecer a sociedade, para ela entender os seus direitos e cobrar para os seus políticos. Muito obrigado pela presença dos dois. Sérgio, eu que agradeço novamente estar aqui com você, é sempre prazeroso estar podendo também contribuir com a ordem dos advogados, que faz parte da nossa vida. Então, eu que agradeço e estou sempre à disposição de você. Obrigado, Sérgio, pela oportunidade de estar aqui conversando, e estar sempre à disposição da nossa classe de advogados. Obrigado.